E aí, gente? Hello, people! Eu acho que é melhor a gente ajeitar a câmera. Peraí, eu vou ajeitar aqui, ó. Automático. Viu? Ajeitou? Pronto, de novo. Oi, gente! Hello, people! Tudo bom? How are you? Gente, no dia... Peraí, colinha. No dia 24 de novembro, nós fomos para as compras, porque era dia de Black Friday. A Black Friday ocorre toda... Esqueci. Última sexta-feira do mês. Última sexta-feira do mês. De novembro. Eu acho. É. É? É isso mesmo. Ruivo! Lindo! Então, a gente, nos três últimos anos, estivemos na Black Friday... E aí, vai, prazer por ti. E aí, estivemos na Black Friday nos três últimos anos, só que é o primeiro mês que a gente vai para as compras, né? É verdade. Só que a gente não filmou nada no dia. A gente só tirou algumas fotos e bem poucas. É, a gente não estava com a ideia do nosso canal, né? É. E aí, a gente vai contar um pouquinho pra vocês o que a gente achou. Vale muito a pena! A gente, é... O primeiro lugar que a gente foi, foi no Flórida Mall. E as lojas abrem tarde lá, mas eu não sei que era de foito, né? Que era de foito, né? Não lembro mais. Então, acredita que a gente não almoçou nesse dia? Claro, tá muito distraído comprando. A gente tem todas as despesas anotadas, gente. Não sei se vai dar pra ver aí. A gente sabe absolutamente tudo o que gastou todos os dias, inclusive hospedagem. Aí você vai pensar, nossa, são as pessoas muito controladas. Não. Nós somos organizados, mas controlados. A gente gostou muito de fazer isso. A gente começou a fazer isso uma vez que a gente viajou muito liso pra lá. Quando foi eu, ela e meus dois filhos, a gente foi com... 2.200 dólares? Não, 2.500 dólares. 2.500 dólares. Do menos de 3.000 dólares pra quatro pessoas. E ainda voltamos com 1.000 dólares na bolsa. Pra vocês verem como a gente tava desesperado que o dinheiro não desse. Mas também que ela viajou a gente não cobrou nada pra gente, só pros meninos. Não, a gente não cobrou nada. A gente só sobreviveu lá e comprou coisa pros meninos. É. Enfim, a gente começou pelo Florian da Mall. A gente começou na loja da Disney. E uma dica que eu sempre dou é antes de começar a comprar qualquer coisa da Disney, mesmo nos outlets, vão na loja do Florian da Mall antes, porque tem muita coisa legal lá. Sempre tem alguma promoção lá, sempre tem alguma coisa que você não acha nem na outlet. É verdade. E aqui diz que a gente gastou 51 dólares. A gente comprou esse bus. Esse bus é muito legal. Ele fala, ele acende luz, ele abre asa. Faz um monte de coisa. Mexe ele aí. Tem um monte de coisa. Ah, ele é todo duro. É meu filho que sabe. Enfim. Esse banho, o preço original dele, na Disney, era de 36 dólares. No outlet, ele estava por... 12 dólares. 12 dólares. Na verdade, ele estava 16 dólares, no outlet não, na loja do Florian da Mall, no dia da Black Friday, e até meio dia estava com uma promoção que acrescentava 20% de desporto. Então, ele saiu por 12 dólares. Nós nos arrependemos de não ter trazido também o companheiro dele, o de chapeuzinho. O Woody. O Woody. A gente se arrependeu, a gente chegou a voltar lá depois, mas a gente já estava com a mala tão lotada que a gente ficou com medo de não caber. E aí, a gente acabou não trazendo. A gente se arrependeu bastante, viu, gente? Então, quando veio umas coisas assim, que não tem loja. A gente já viu o preço disso no Brasil. A gente foi numa loja aqui no Brasil, no Natal, um bojo um pouquinho maior que esse, e que falava em espanhol. Esse fala em inglês, obviamente. Não falava nem português a loja daqui. Falava em espanhol, e ele estava 999 reais. Eu tenho foto para comprovar, vou botar aí para vocês. A gente pagou 12 dólares. A gente pagou 12 dólares. Eu também faço uma coleção de bonecas das princesas da Disney, e elas custam... Eu sempre compro por 26 dólares. E elas estavam também na mesma promoção por 16 dólares, com mais 20%. Também saíram por 12. Eu normalmente trago uma por viagem, dessa vez eu não resisti, eu trouxe duas. Eu trouxe esse ninho, e eu trouxe a branca de neve. Cada uma dessas custou 12 dólares, eu não tiro nem da caixa, porque é da minha coleção. Pode sair da caixa. É, agora eu já tenho 5. E também compramos o Lótice. O Lótice estava também por 12 dólares, com cheirinho de morango. Ele tem cheiro de morango, sente o cheiro aí, ó. Viu? E eu não lembro o que mais que a gente comprou, mas a gente comprou mais alguma coisa para te dar 51 dólares. Não lembro o que. Ainda no Floridamol, nós fomos no Camille Lavie, que é uma loja de vestidos de festas. Eu comprei um vestido para usar no casamento, um vestido longo, que eu também vou botar a foto aí para vocês. E eu paguei 119 com as taxas. Tá? Ele também estava com 20% de desconto no dia da Black Friday. Vestidão, a coisa mais linda. É. Nesse dia a gente comeu um lanche na Carlos Bakery. A gente comprou um canole e um cupcake. Não te aconselho cupcake. Red Velvet. Gente, o canole é bom, mas o Red Velvet a gente jogou no lixo. Jogou no lixo. No lixo. No lixo. Tu acredita? Ela e eu jogamos comida no lixo. Comida no lixo. Não, fala sério. É, a gente jogou bem, porque eu... Nós jogamos uma comida no lixo. Entragável, entragável. Não compre esse Red Velvet. Compre o Red Velvet dela. É verdade, mas é bom para mim. Tá bom. É, a gente também... A gente no Floridão não comprou mais nada. Eu imagino que a Apple devia estar com uma promoção muito boa, porque tinha fila, né? É, esses Apple maníacos são todos pirados, as ideias. É, tinha fila. Uma coisa que eu acho legal lembrar para vocês é que, assim, a Black Friday não tem tantas ofertas tão interessantes para nós brasileiros. É mais para quem mora. As lojas de eletrônicos, o Walmart da Vida faz promoção de TV, de fogão, de geladeira. É por isso que tem aquela loucura nos vídeos aí de gente acampando meia-noite. E uma coisa interessante que eu acho legal vocês saberem é que, na verdade, o Walmart começa a vender 18 horas no dia anterior, tá? A gente viu 4 horas da tarde a gente acampando lá. Acampando entre aspas, né? A gente levou sua cadeirinha de praia e você estava sentado lá. E sentava ali do lado dos negócios. E aí, um dia anterior você já consegue saber o que vai entrar em promoção no Walmart. Então tinha airfryer, tinha torradeira, era mais coisa de cozinha, Playstation. Talvez você encontre. Mas é bastante coisa de cozinha, assim, eletrodomésticos. É, é mais eletrodomésticos mesmo. Roupa, a gente, assim, tem ofertas, acho que são as mesmas de sempre. É, não vi muita diferença. Mas, assim, a loja da Disney estava sensacional. Boa. De lá a gente foi pra um lugar chamado o Inter Garden Village. Que é um complexo de lojas, é longe de Orlando. Coloca no GPS pra evitar pedágio, porque a gente não botou e a gente acabou pagando 3 dólares de pedágio. Tristeza. Lá a gente gastou 40 dólares na Michaels. Na Michaels eu compro mais artigos de confeitaria, eu compro bico de confeitar e... Essas coisas de confeitaria que a maioria das pessoas não compra. Mas também tem muito artigo de decoração. Festa e artesanato. Então, pincel, tinta, coisa de madeira. Olha, você que gosta de fazer artesanato. É bem legal. Gastei 40 dólares lá. É uma loja que sempre tem cupom no aplicativo dela ou no site. Gastei 27 dólares na Ulta. Comprei dois shampoos na Ulta. Esse aqui. E um Bad Red que já acabou. Eu vou botar uma foto aí pra vocês. Me arrependi depois. Eu achei esses mesmos shampoos na Rose e Marshalls. Eu paguei 17 dólares cada um, mais ou menos, e encontrei na Michaels por 6. Foi. Tá? Me arrependi. Não vou mais comprar na Ulta, salvo que eu realmente não achar mais lugar nenhum. Vai ser o último lá. Procura antes, fora da Ulta. Gastamos 78 dólares na Rose. Não faço a mínima ideia do quê. Porque a gente foi na Rose umas 5 vezes nessa viagem e a gente gastou muito todas as vezes. É que a gente foi tantas vezes na Rose, comprou tanta coisa. Eu comprei uma botinha. R$29,90 da Calvin Klein. Não, na verdade foi da Levis. Levis, é. Botinha da Levis e um sapatênis da Levis. O que eu comprei da Calvin Klein foi um sapato social lindo. Social, verdade. Da Calvin Klein. Foi R$19,90, inclusive. O sapato da Calvin Klein. E tudo na Rose. Então a gente não sabe dizer exatamente o dia que a gente comprou uma coisa e comprou outra. E a Rose não é de promoção de Black Friday, gente. Não adianta. Qualquer dia que vocês vão lá vai ter coisa barata. Então a gente comprou muita roupa para os meninos. A gente comprou mais de 12 camisas para os meninos, eu acho. Inclusive polos, blusas de botão da Calvin Klein também. Roupas da Puma, da Nautica. Tudo de marca. Muito baratinho. Essa blusa do Mickey, ela é da Disney e foi R$6. Eu gosto muito de comprar chocolate do Girardelli lá na Rose. Sempre tem na fila. Muita chocolate maravilhoso. Então a gente não sabe o que a gente comprou nesse dia. Especificamente na Rose. Até a caneca eu trouxe. Jogo de coisa para banheiro. A caneca a gente devolveu depois. É, a caneca a gente devolveu depois que não cabe mais na mala. Outra dica muito boa, bem lembrada. Guardem as notas fiscais de tudo. Principalmente da Rose. A gente já conseguiu trocar a mala. Trocamos mala. Trocamos uma mala que a gente comprou. Acabou ficando pequena. A gente foi lá e pegou uma maior. Lá não tem frescura não. Você chega lá, você quer trocar, pegar o dinheiro de volta. É só estar com tudo direitinho, gente. O que vocês compraram tem que estar com a embalagem certinha, com a etiqueta. É nota fiscal. Nota fiscal. Se tiver tudo isso, eles não perguntam nem por que você está trocando. Eles trocam tranquilamente. A gente também gastou 31 dólares na Academy Sports. Que foi provavelmente as bússolas do Júlio. É, um amigo nosso que pediu bússola e pediu... Como chama daquele? Cubo Mágico. É, só que o Cubo Mágico não foi lá. Ah, ele não foi lá, né? Não, o Cubo Mágico foi... Ah, foi na... Five Paras. É. É isso aí. Calvin Klein, gastamos 206 dólares. Gente, tinha muita promoção na Calvin Klein, a loja estava lotadíssima. A gente gastou tudo isso lá. Só que nem tudo estava em promoção e a gente, claro que nem sempre comprou as coisas de promoção. A gente comprou o que agradou e, assim, eu comprei. Estava barato a loja. É, estava barato a loja. Então, eu vou mostrar para vocês. A gente comprou esse casaco para mim. Comprei. Lindíssimo, só que eu ainda nem usei porque não fez frio para isso. Comprei essa camisa para mim. Lindíssima, só que eu não usei porque não serve. Pequeno. Servia. Mas ainda não serve. Mas vai servir. Comprei esse chartinho, distrado. E comprei esse outro estampadinho. E a gente também comprou... Não pode falar palavrão. Não pode falar palavrão. E a gente também comprou um monte de cueca. Que não era nem para ti, era encomenda também. Nos encomendaram cueca, gente. Vocês acreditam nisso? A gente trouxe uns 4, 5 pacotes de cueca. Cueca branca, tudo igual. Tudo igual. Que coisa mais sem graça. Também gastamos nesse dia... 51,90 na Nike. Na Nike a gente comprou um short para eu malhar, só que ele está lavando. Então, não tem como eu mostrar para vocês. Comprei esse tênis. Se eu não me engano, ele foi R$19,90, né? É, foi. Foi R$19,90. Eu sei que no Brasil ele é quase R$400. Ele foi R$19,90. Comprei um top, que o único top que eu me acerto é esse modelo da Nike. Eu tenho um monte desse top, é o único que eu uso. E aí sempre que eu encontro um baratinho, eu compro. Aqui em Manos tem uma loja muito boa da Nike. Dificilmente eu compro fora, mas estava R$7,00 esse top, então eu comprei. E o que mais a gente comprou no Nike? Acho que a gente comprou alguma roupa para os meninos. Acho que sim, foi, né? Foi. Uma bermuda e uma camisa para o Giovanni. A gente comprou também. E finalizamos o dia. Não, a gente jantou no Olive Garden. R$37,00, R$44,00 com as chips. A gente pediu só um prato dessa vez. Que orgulho, gente. Que orgulho, viu? Maravilha. E gastamos R$62,00 no Walmart. Sabe Deus, ficou um quê também. Quatro. Pelas fotos que eu tenho na pasta, eu sei que foi o dia que a gente comprou o milho. Ah, então pronto. Não sei por que a gente comprou o milho. A gente comprou o milho. Uma espiga de milho. Bala da barra. Para fazer no microondas. Pois é, a gente comprou o milho. A gente levou uns dias para comer aquele milho. É, não sei por que a gente comprou o milho. A gente é louco. O milho de lá é muito bom, gente. Outra dica, provem o milho. A espiga deles é sensacional. E é isso. E foi esse nosso dia da Black Friday americana. Mais alguma coisa que eu quero sentar? Te amo. Ah, também te amo. Então é isso. Continue acompanhando a nossa viagem. O próximo vídeo é sobre o Sea World. Uhul! E olha que legal. Será que eu posso contar? O que você quer contar? Eu quero contar que o Fernando tinha medo de montanha-russa. Muito fraco. E até essa última viagem, ele só tinha ido nos montanhas-russas da Disney. Porque são mais tranquilinhas. Nenhuma que dá looping. Baby montanha-russa. E dessa vez ele foi na manta e foi na Marco. Manta muito fraco. Aquela maca é coisa de louco. E aí a gente vai mostrar pra vocês aí no vídeo a reação dele pós-Marco. Vocês não podem perder. Acompanha aí, gente. Até mais. Tchau! 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 Tchau!